Oi, eu sou o Jinho, sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje pessoal, eu estou aqui no Fashion Femmes para fazer Zoando Temas Parte 3 Então já deixe muito like, se inscreva no canal e bora lá para as partidas Pessoal, começou aqui e o tema é a garota mais fofa Gente, que tema maravilhoso para a gente zoar, não é mesmo? Então vamos lá, começar aqui uma roupa bem fofinha Ai gente, eu chego a ficar até indecisa, porque é um tema tipo kawaii, né? Vamos ver, essa roupa aqui está bem fofa, eu achei bem fofa, é Perto das outras eu acho que é a mais fofinha que tem Bom, então eu coloquei esse, vamos ver um cabelo Vamos, vamos, espera aí, não vamos zoar ainda Um cabelo de garotinha Hum, esse aqui ó, acho que esse aqui combina bem Aê, não, mas a franja vai atrapalhar quando a gente escolher o rosto, né? Então vamos ver, esse aqui Ah, esse aqui que fofo, gente Deixa eu ver uma cor, deixa eu botar aqui dessas Ai, a moça sentou no meu lugar Hum, rosa talvez? Vamos escolher uma cor aleatória Verde É, vai ser verde, gente E agora um rosto Ah, um ET, mas não é tão fofo, gente Ai, como é que a gente vai fazer um fofo zoado? Hum, esse aqui tá engraçado Tá meio assustador também Ai gente, mas tá muito fofo Tem que ser mais zoado do que fofo Tá, eu acho que eu vou ficar com esse rosto Aí eu coloco um desses Ai, mas tá fofo, gente Ai, acho que eu vou ter que apelar Eu vou ter que apelar Meu Deus, gente, não Vamos ver se tem alguma carinha legal lá no VIP Eu não gosto de pegar muita coisa no VIP Mas vamos ver aqui Se tem alguma coisa que seja legal Ah, essas carinhas aqui do VIP são muito legais, gente Sério Meu Deus, que horror Bob Esponja Esse aqui Esse aqui é bem zoado Mas esse aqui é mais ainda Ai gente, eu sou muito indecisa Eu acho que eu vou colocar Acho que eu vou colocar esse aqui mesmo É, vai ser esse E agora o que a gente precisa mais pra deixar mais fofo? Hum, que tal um lacinho? É, um lacinho, ó Deixou bem fofo Não, deixa eu mudar o lacinho de pra roxo Pra combinar mais, né? Com a roupa Cadê? Aqui dá a roupa em roxo E deu o lacinho roxo Vamos ver Aqui tem roxo Tem E gente, vamos colocar um corpite Um corpite Bem zoado Bem zoado Bem zoado mesmo Hum, meu Deus do céu, gente Eu acho que tá bem zoado esse look Meu Deus, eu gostei, gente Eu acho que esse look aqui vai ser o meu look Então, pessoal, eu vou ficar com esse look mesmo Então, bora lá pra votação E, meu Deus, comenta aí o que vocês estão achando desse look Pessoal, começou Vamos aqui desfilar no Winter Wonderland Que eu não conhecia essa passarela Então, vamos lá Meu Deus, gente Eu tô muito ansiosa pra ver no que vai dar aqui Eu não sei se tem inscritos Mas, vamos lá Gente, imagina se eu ganho no meio dos gringos, né? Porque, tipo, com os inscritos até que dá certo Mas sem inscritos é meio complicado Ó, ela tá bem fofa, gente Gente, eu vou dar 4 estrelas Eu vou votar em quem tá com o tema certinho, né? Porque tem que ser justo Só eu que tô aqui zoada Mas, vamos lá A Kelly Charlene, vamos ver ela Ela tá bem bonitinha Eu achei que ela tá bonitinha Ela tá fofa, gente Mas ainda não ganhou nota máxima, que é o 5 Pra ganhar 5 tem que tá aquela ali Meu Deus, que coisa mais... O Jean Coffee O Jean Coffee tá aqui Gente, que fofinha que ficou a do Jean Coffee Gente, pra quem não conhece o Jean Coffee O canal dele vai estar em descrição E eu não sabia que ele tava aqui Tudo bom? Gente, ficou muito fofo Barra fofa Enfim Natasha Pan do YouTube Olha eu, gente Deixa eu dançar aqui Estou fofa, não é mesmo, meninas? Sou muito fofa Deixa eu sair dando tchau Tchau, tchau, gente Espero que voltem em mim Gente, se eu ganhar vai ser muito engraçado Gesso Vamos lá, Gesso Ih, o Gesso não apareceu Vamos lá Ih, apareceu Apareceu Ai, ela tá bem diva É, ela tá mais diva do que fofa Por isso que eu vou dar 3, gente Ela tá mais tipo uma coisa mais séria Assim, ela não tá tão... Ai, que fofa, fofa, fofa Meu Deus Isso sim Que é coisa mais fofa Olha aqui essas bugetinhas, gente Ai, amei Amei, amei, amei Essa aí ficou muito fofa Gente, juro Quem vai ser o próximo? Ou será que é a votação? Beatriz Marmotinha Olha que fofa, gente Ficou muito fofa Sério, eu gostei Ela tá com uns clima ali de inverno também Ficou muito fofa E o vencedor é... Eu não acredito que eu ganhei Eu não acredito que eu ganhei Meu Deus do céu, gente Olha isso aqui Meu Deus As duas menininhas ficaram fofa Ficaram segundo e terceiro E eu fiquei em primeiro com 25 pontos Gente, e aqui só tem gringo aqui De inscrito barra amigo Só tem o Jankoff e a Beatriz Meu Deus, gente Então bora lá pra próxima Pessoal, vai começar aqui E o tema é País das Maravilhas Sub-Aquáticos Nossa, o tema grande, né? Pro Google tá adutor aqui Então, vamos fazer a nossa sereia Nossa sereinha Vamos lá Que cor vai ser nossa sereia? Hum, rosa Rosa, rosa, rosa Não, acho que tá muito grande aqui Eu sempre uso esse Deixa eu pegar esse outro corpite aqui Gente, de acordo com o tema É isso, né? Então, vamos ver aqui Uma coisa rosa Perfeito, perfeito, perfeito Ai, que fofa Já tô amando Mas não podemos ser fofas demais, né? Agora vamos começar com nossa zoação Aqui logo nos cabelos, gente Hum, cabelo zoado Todos os cabelos são bonitos, gente Mas a gente tem que dar um jeito de zoar Hum, eu não sei qual que eu vou colocar Pera, acho que eu vou colocar esse Esse ficou fofo É que eu quero colocar alguma coisa na minha cabeça Vamos ver Um cabelo roxo Isso Vamos ver um acessório Um acessório Hum, hum, hum Um acessório Bigodon Bigodon, bigodon, talvez Ou talvez uma mexicana Ai, não cabe Ai, gente Será que eu fico com o bigodon? Peraí, deixa eu tirar Meu Deus Tem uma pessoa aqui na minha frente Socorro Deixa eu colocar aqui Ih Esse aqui ficou Ficou, é Ficou legalzinho Não tá lá as coisas ainda Que eu queria Mas tudo bem E oi pra pessoa que me mandou Oi Oi pra pessoa que me mandou Oi Agora a gente coloca aqui Perfeito Tá ficando legal Tá ficando muito legal Pena que não vamos conseguir colocar muita coisa, né? Se a gente colocar Não, não vai dar certo Esse Esse aqui não Não, não Esse aqui não ficou legal Não Também não Esse aqui Também não, gente Ai, tá difícil Vamos ver Uma sereia bombadona Isso aí, gente É uma sereia bombadona Nossa sereia vai ser Azul Verde Verde, verde, verde Não, verde não Cinza Não Não, vou deixar a cor que tava mesmo É, tava essa cor Ou tava nessa? Ai, eu não sei Vai ficar assim mesmo Gente Eu acho que eu estou pronta Estou diva E Maravilhosa Então Bora lá pra votação Pra ver no que vai dar Pessoal Pessoal Começou aqui Votação Estamos em Nova York Então Bora lá ver Como ficou Os looks do pessoal Vamos lá A Nia Vamos ver como é que é Tá com vergonha Sumiu Cadê? Olha, gente Que malvada Sérgio Ela não conseguiu subir Ela não conseguiu subir no palco Coitada Mas ela tava super legal Jankov Gente, ninguém tá conseguindo subir no palco hoje Que mito Mito, mito, mito e mito Meu Deus, Jankov Ai, Jankov entrou na nossa onda de zoação aqui Meu Deus Ex-Creme Oi Agora não Ele era creme Não é mais Cadê? Ai, que fofa, gente Eu tô dando 5 pra todo mundo, né Acho que eu tô um amor de pessoa hoje Natasha Fanda YouTube Vamos lá Dança Dança Oi, gente Oi, eu tô dançando Tô dançando Sou mexicana Ai, gente Acho que ficou muito engraçado Vamos lá Beatriz Marmotinha 1 Sumiu Apareceu Ai, que fofinha, gente Olha a roupinha dela Ficou fofa Ficou fofa E o vencedor é Tan, 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 tan Se eu comi, eu ganhamos Sendo zoados Gente, só a inscrita ali que conseguiu ganhar Tipo, no tema certo Mas parabéns a todo mundo Tava todo mundo super legal E, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram Deixem muito like Fantástico Se inscrevam no canal Manda esse vídeo pra um amigo seu Um beijo para os inscritos Que jogaram aqui comigo É isso Um beijo a todos E fui Até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.